Eu queria que você te desse uma repassada, porque pra mim fica um conceito meio perturbado, você que é um especialista, quando a pessoa fala assim, eu sou cristão, o que é isso? Porque às vezes as pessoas até têm vergonha de perguntar, porque falam, ah, cristão, tá bom. Mas assim, tem várias denominações disso. Sim, sim. E qual são elas possíveis? Gru, é muito legal essa pergunta, porque de verdade é isso mesmo. A gente tem um nome que é muito etéreo, a gente não consegue tangibilizar, né? Quem é o cristão? Vamos lá. É interessante observarmos assim, Jesus é judeu, ok? Ponto. Ele morre como judeu, ponto. O grupo que segue Jesus é inicialmente um grupo formado pela maior parte de judeus, tá? Que vão se compreender como continuidade de Israel. Continuidade em que sentido? Vários. Entre eles, a ideia de se ter a retomada de uma aliança da divindade do judaísmo com toda a humanidade. Por isso esse caráter que o cristianismo tem de ida missionária, de ir para outros povos, no sentido de anunciar que houve um momento de que a aliança foi reatada. O pai pode ser acessado agora por toda a humanidade. Porque dentro do judaísmo, a gente na verdade tinha judaísmos, tá? Entre esses diversos judaísmos, nós estamos falando do primeiro século antes, do primeiro século depois de Cristo, haviam grupos que entendiam que esta religião e esta aliança com a divindade era só para quem era judeu. E judeu, nesse sentido, era aquele que nascia de ventre de mãe judia. Havia alguns grupos que aceitavam a conversão de alguém que era de outro universo religioso para o judaísmo, se fazia a aliar, até hoje alguns grupos judeus aceitam isso, tá? E os cristãos nascem dentro dos judaísmos. Eles serão autodenominados cristãos dentro do primeiro registro que nós temos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. E esse termo cristão vem de Christos em grego, que significa ungido. É um termo que era utilizado para dar conta dos reis, dos profetas e sacerdotes que eram ungidos dentro da experiência religiosa bíblica, tá? Então eles vão se autocompreender como continuadores dessa propagação da aliança de Deus com toda a humanidade mediante Cristo. Jesus. E aí que nasce, então, este processo. E a igreja se entende como continuadora desse Israel, que vai levar essa aliança, proclamar essa aliança para toda a humanidade. É aí. Pronto. Agora, desde o início, nós teremos, isso é registrado por historiadores da época, cristãos, inclusive, nós temos diversos cristianismos acontecendo no primeiro século. A gente vai ter, por exemplo, uma vertente que vai beber no gnosticismo. Então vai pegar, por exemplo, elementos da gnose que vem do mundo greco-romano, vai misturar isso com a fé judaico-cristã, vai criar uma vertente que aí, inclusive, produziu diversos textos que foram encontrados muito tempo depois, como a biblioteca de Nag Hammadi, em 1946, por alto, é essa datação, porque a gente tem todo um processo aí, de encontro de fragmentos de oxirrincos e tudo mais, que eu não vou entrar nessa seara por enquanto, mas ali a gente tem uma pluralidade de textos cristãos gnósticos com evangelhos apócrifos, entre eles o evangelho de Tomé, por exemplo, o que testemunha que havia outro tipo de cristianismo rolando ao mesmo tempo. A gente tem o cristianismo monofisita, que desde o começo está aí, a gente tinha o cristianismo que se alastrou pela África, foi descendo até a Etiópia, o cristianismo etíope, que é um dos mais antigos cristianismos que a gente tem, muito interessante, inclusive, toda a tradição deles, a Bíblia deles tem livros diferentes, que são considerados apócrifos pelos católicos e apócrifos, pelos protestantes barra evangélicos, então a gente tem uma diversidade. Agora é importante que no mundo ocidental a gente tem muito essa categorização, cristão católico, cristão evangélico. Esse tipo de categorização é uma categorização que vai surgir a partir de 1517 d.C., a partir da reforma protestante de Martinho Lutero. Então aí você vai começar a ter uma divisão nesse sentido, e antes já havia uma pluralidade. Veja, eu citei aqui, a gente tem relatos, por exemplo, de Jerônimo, o São Jerônimo, que é um dos tradutores da Bíblia lá pelo século V, ele fala de grupos naquela época, como os nazarenos, ele fala de outros grupos cristãos existentes, a gente tem Santo Irineu de Leão, ou Irineu de Leão, um pai da igreja, ele está situado no século III, IV, ali, e ele vai fazer o quê? Vai testemunhar a existência de diversas outras linhas de cristianismo. Ao longo do tempo, foi se constituindo no Ocidente aquilo que nós chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, como eu falei, depois disso, no Ocidente a gente tem o protestantismo, esse protestantismo também vai se ramificar, anos depois vai ter um João Calvino, por exemplo, que já vai radicalizar o processo do pensamento protestante, vai trazer outros posicionamentos teológicos, disso a gente vai ter os movimentos evangélicos, posteriores, anabatistas, batistas, e aí a gente tem as diversas ramificações e isso se alastra pelo mundo ocidental, sobretudo a partir do momento em que os Estados Unidos, que é um país muito influente culturalmente, no Ocidente, começam a fazer, inclusive, envios de missionários para o mundo e alastrando mais as denominações evangélicas, protestantes e tudo mais. Então, cristianismo é um leque muito amplo entre os cristianismos, tem o católico apostólico romano, aí dentro do católico apostólico romano, a gente tem diversos ritos, tem um rito, por exemplo, chamado Ciro Malancar, ele é vivido na Índia, a celebração eucarística deles é totalmente diferente, os padres se casam, por exemplo, então, você vê, dentro do leque católico apostólico romano, então, há uma pluralidade bem grande e há outras categorias para os fenômenos mais recentes também, como o pentecostalismo, o neopentecostalismo, as igrejas emergentes, a coisa vai longe aí. É infinito. É muito, é muito. A gente não consegue nem dar conta de mapear tudo que está espalhado pelo mundo que se autodenomina cristão, se coloca dentro desse guarda-chuva, entendeu? Então, Obrigado.